Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 18 de abril, quinta-feira, quero te acolher aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Estamos juntos para ouvir a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui na cidade de Ponta Grossa, levando a Palavra de Deus para todo mundo. E eu quero te convidar para que você faça parte conosco. Se inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu joinha, também um comentário e compartilhando esses vídeos. É sempre assim que funciona aqui pelo canal do YouTube, para que nós possamos chegar a mais pessoas, ok? E você é o nosso convidado para estar aqui conosco, para fazer parte desse projeto e também ser um missionário evangelizador. Te convido para que você fique conosco até o final desse vídeo, que eu tenho um convite para você, porque estamos juntos para levar a Palavra de Deus. Do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 44 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, Quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nosso Senhor está com o discurso do pão da vida. E ele fala para as multidões, chamando atenção para essa realidade que é extremamente importante para cada um de nós. Por que Jesus usa dessas coisas sensíveis para falar daquilo que é invisível, daquilo que é importante, daquilo que é eterno? Porque nós somos humanos, e nós necessitamos de uma coisa muito importante que Jesus teve uma sacada extraordinária, que é o pão. O pão material. Nós necessitamos comer todos os dias. E é por isso, então, que Jesus, querendo ficar no meio de nós eternamente, ele se transforma em pão. Ele se dá como alimento. Ele faz alimento para cada um de nós. E para chegar nesse ponto, ele começa a dizer assim, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Nós somos atraídos por Deus, porque em nós está a centelha de Deus. Nós somos criados por Deus, imagem e semelhança dEle. Por isso que em nós também já contemos essa realidade para que possamos buscar e irmos ao encontro de Deus. E Jesus é aquele que veio através de Nossa Senhora para mostrar a cada um de nós o caminho em direção à casa de Deus. E aí ele, o mesmo Jesus Cristo diz, Todos serão discípulos de Deus. Para que assim, sendo discípulo, Jesus vai nos dar a graça da ressurreição. E eu o ressuscitarei no último dia. É essa que é a sentença para aqueles que acreditam em Jesus. Essa é a realidade última para aqueles que creem no Cristo, o Filho de Deus. E assim, o próprio Jesus Cristo vai dizendo, Os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. No entanto, é meu Pai que dá o pão do céu. E aí ele vai afirmar isso. Em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aí ele diz, Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. É o alimento sagrado. Aí eu carecia o próprio corpo e sangue do nosso Senhor, que é o nosso alimento diário. E hoje, quinta-feira, é um dia eucarístico. Por isso que eu te convido para que você também participe na sua comunidade. Participe da Santa Missa. Participe da adoração ao Santíssimo Sacramento. Tenha esse amor para com o nosso Senhor presente na eucaristia. Porque esse é o nosso alimento sagrado. Da mesma forma que nós necessitamos comer todos os dias, nós também necessitamos da eucaristia todos os dias. A alma que deseja alimentar-se do corpo e sangue do nosso Senhor, está sendo nutrida para que ela possa estar fortalecida para receber a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso, então, que o nosso Senhor faz essa comparação. E ele diz, Eu sou o pão descido do céu. Ele afirma isso. Eu sou o pão que veio para alimentar. O pão que desceu do céu. Deus Pai que envia esse pão para dar à humanidade o alimento sagrado para a vida eterna. E aí, para terminar a nossa conversa, e o próprio Jesus dizendo, né? E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O pão eucarístico é a carne e o sangue do nosso Senhor, o nosso alimento sagrado. Para a vida do mundo, para que tenhamos vida, nós necessitamos da eucaristia. E aqui fica um convite, então, para você, para amar mais a eucaristia, para estar mais na presença de Jesus, para ter o desejo de receber esse corpo e sangue sagrado. E aqui vale também uma instrução para que nós possamos receber a eucaristia bem. Precisamos estar com o coração purificado, através da confissão. Então, convido a você. Se você está entrando na fila da comunhão, necessitamos entrar na fila da reconciliação, na fila da confissão. Então, as duas coisas estão muito ligadas. É por isso que eu te convido. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de confessar. Vá até um sacerdote. Peça perdão dos seus pecados, para que você possa receber a eucaristia, para que você possa receber Jesus com o seu coração purificado, tá bem? Que Deus te abençoe. É sempre uma alegria poder ajudar, poder falar da Palavra de Deus e trazer você e toda a sua família para essa graça, que é a escuta da Palavra diariamente. Que Deus te abençoe. E, é claro, o padre sempre pede um joinha. Se inscreva aqui no nosso canal. Se você quiser deixar aí um valeu demais, né? Que agora a gente também tem essa possibilidade. Deixa aí para que a gente possa também evangelizar mais, evangelizar melhor. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Ah, e sempre aqui pelo nosso canal, às seis horas, desculpa, às dezoito horas, nós estaremos celebrando a novena de São Jorge, o nosso Padroeiro. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.